Cinco filmes para você citar na sua redação do Enem comigo agora vem. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chayek Dauda. Chayê! E no vídeo de hoje eu preparei, sim, cinco filmes, séries, vídeos, documentários que você pode utilizar para citar na sua redação do Enem. Alguns são na Netflix, tem um outro que só tem no Google Play, mas que são histórias muito legais que servem para você pensar na sua vida, servem para você pensar no mundo, servem para você ter conhecimento e vão te ajudar também na redação, com certeza. Um desses cinco pode ser citado no tema deste ano. Aproveita que você está aqui e já conta para mim qual é a sua maior dúvida em relação à redação, qual é o seu maior medo, o que você tem mais dificuldade, que eu vou fazer um vídeo pensando em todos os comentários. Outra coisa é que todos os dias, às 15 horas, tem vídeo no canal, então mete a mão no like, dá o seu like, deixa aqui um comentário e ative as notificações porque eu quero estar com você nessa hora, nessa nota 10. Bora lá, vamos pensar aí nas nossas séries, filmes, vídeos. E a primeira que eu vou dizer para vocês é o Explicando, Explicando a Mente, né? O Explicando é uma série na Netflix onde vai trazer várias curiosidades, muitos dados, então é importante que você assista. São vários documentários, vários episódios, eu gostei muito do Explicando a Mente, onde você para para pensar como a pessoa se comporta, como as pessoas pensam em relação aos dados. Então tem muita dica legal, tem muito conteúdo bacana, onde você vai se contextualizar, talvez não só em português para a redação, mas em várias outras situações, né? Química, física, geografia, conhecimentos gerais, interpretação. Então é bem legal, eu assisti bem rapidinho, não demora tanto assim, os episódios não são longos e te ajuda muito. Então fica aí a primeira dica que é o Explicando, que ele não vai servir somente para redação, ele vai servir de conhecimento geral. O 2 é o Menino que Descobriu o Vento. O Menino que Descobriu o Vento também tem disponível na Netflix, mas é mostrar uma comunidade carente, um menino com falta de recursos, né? Uma comunidade africana em que ele vai conseguir com perseverança, com força de vontade, com escassez de recursos, com escassez de alimento, com escassez, todo tipo de escassez, com preconceito, ele vai conseguir descobrir como ele faz uma máquina para girar o vento e com isso abastecer a sua comunidade. Então é um vídeo, um filme muito legal, onde você vai conseguir ver uma questão de perseverança, inspirado em uma história real, o que dá mais brilho, assim, a história, inspirado em uma história real, um caso de perseverança, você pode citar em relação a condições adversas, você pode falar de ciência. Então é um filme bem legal, muito humano, muito bonito, que eu indico muito para vocês assistirem. O terceiro é o Absorvendo o Tabu, um documentário sobre menstruação das meninas indianas, né? O quanto elas são mal vistas por um ciclo do corpo em relação à menstruação, o quanto elas sofrem penalidades com isso. Então é bem legal para você fazer um comparativo entre meninas da mesma idade pelo mundo, entre instrução, entre demonização, o quanto uma menstruação vira pauta de impureza para essas meninas, o quanto a falta de recursos, de ter um absorvente, o quanto a falta de higiene, o quanto a falta de esclarecimento mesmo por parte da comunidade. Então esse Absorvendo o Tabu é bem curtinho, mas muito legal para você entender história, geografia, contexto religioso e realmente os tabus que ainda existem dentro da nossa sociedade. O quarto, que é uma série que eu estou apaixonada, eu não terminei de ver ainda, mas eu já assisti as duas temporadas, que é o Conto da Aya. Bom, um futuro bem próximo, onde homens e mulheres não conseguem mais ter filhos, resumidamente. E é criada uma religião, aprisionado de mulheres, as mulheres que ainda são férteis, são aprisionadas, tá? E elas são obrigadas a engravidarem dos seus patrões, chefes, elas são humilhadas, elas são estupradas, elas são abusadas, elas são... tem castigos, dependendo do castigo, se elas forem pegas lendo, corta-se um dedo, se elas forem pegas lendo pela segunda vez, corta-se uma mão, se elas fizerem algo contra, perde um olho e vão perdendo partes do corpo. Então, ele fala muito sobre abuso, ele fala muito sobre religião, ele vai falar sobre essa prepotência do governo, ele vai... Meu Deus, ele é pesadíssimo, porém, eu recomendo muito, que é o Conto da Aya, para você pensar no papel da mulher, o papel do homem, as punições, para onde a sociedade está caminhando com as questões alimentícias, com o mundo, e pensar no outro, o quanto a gente pensa ou não no outro, né? Então, é bem legal, ele é muito forte, mas eu recomendo, porque para mim, virou várias chaves, fez eu pensar em muitas coisas, e caso, caso, na redação, caso tenhamos um tema aí sobre mulher, ele se encaixa perfeitamente. E o quinto vídeo, que é onde está a segunda, vai falar sobre a questão da esc... Muita gente acaba gerando muita escassez. Também é um futuro tópico, tá? Mas vai abordar muito em relação a essa falta de recursos para os humanos. Por isso, eu recomendo que vocês assistam esses cinco vídeos, eu vou deixar todos eles aqui na descrição abaixo, tá? Então, fica ligadinho aí, não esquece que todos os dias, às três horas, tem vídeo novo no canal, te aguardo no vídeo de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias. Um beijo, e ó, nota mil nessa redação.